E aí pessoal, aqui é Bruno System com mais um episódio da nossa série no Shipwrecked, episódio número 20. Eu vou deixar uma playlist com todos os episódios dessa série, então vamos continuar a nossa aventura. E antes de começarmos nossas tarefas diárias, mostrarei pra vocês o que eu fiz. Não muita coisa, peguei um pouco de madeira, plantei um resto dos gravetinhos, comecei a fazer aqui meu farm de... Como chama isso? Carne seca? Só lembrando, é que tem pessoas que entram num vídeo particular e não na série inteira. Esse aqui é um mod do... não, esse aqui é uma skin do Together, mas no single player, pra você usar mod, é só entrar na oficina e digitar lá skin, que aparecerá um mod de skins do Together. Como aqui não é possível, então a Klee não liga muito, eu acho. Senão ela já teria derrubado ou algo assim? Eu não sei. Bom, peguei um pouco de café, não adubei porque... Tô em falta... eu acho que eu vou adubar agora. Ou não? Não, não, não vou adubar não. Eu vou guardar essa grama porque eu não sei se eu vou precisar muito. E uma dessas coisas que eu quero fazer logo de cara é pegar pisos. Eu quero pegar mais um pouco de piso de magma e também eu quero pegar aqui um piso verdinho para colocar nossas abelhas. Deixa eu pegar um pouquinho de mel. Três meizinhos. Como é que tá a aranha? Tá tranquila? Eu vou matar a aranha. Por mais que eu tenha chamadas abelhas. Ela vai misturar tudo. Não, dá licença amiga, dá licença, dá licença um pouquinho. Isso, tchau, obrigado. A abelha veio tretar com a aranha. Ou por quê? Eu não sei. Eu preciso de mais teia. Ah, pronto. Ok. Era exatamente o que eu precisava. Mas já que você vê, eu não vou despertar seu tempo. Obrigado. E já que estamos aqui, vamos cortar esses cocos e plantar ali. Não tá havendo um triguarde, não sei por quê. Nesse momento que eu falo, poderia haver um triguarde, né? Seria tão bom. Olha o quanto de dói dói que nós temos já. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ah, nove, é os mesmos nove. Cadê o resto? Rapaziada, ó, seus fios já estão grandes, já. Continua aí. Eu não sei quanto que é o máximo. Eu preciso ir olhando na wiki, Don't Starve, pra ver quanto que é o máximo. Meu Deus, protou mais ali. Eu nem me mexi. O bom é que esses cocos... Esses cocos, eu falo cocos. Esses cocos, bomba, eles só me machucam. Não acontece nada com os itens. Ah, vamos lá matar eles. Deixa eu lembrar onde tá meu barco. Meu barco tá pra lá. Já que vamos lá, vamos começar a fazer nossos cafezinhos. Porque os itens que nós vamos buscar são bem longe. Viu, pessoal? É só fazer isso, ó. Pegar o melzinho no lugar do quarto café. E nesse lugar desse melzinho pode ser um favo de mel. Pode ser... Um... Manteiga e leite. Não me pergunte por quê. Mas... São as regras do jogo. Eu vou contar, então. Vamos contar, pessoal, comigo. Vamos aprender a contar cavalinhos na ilha do Bruno System. Esse é o número 1. Tá, eu tô sendo sarcástico. Porque é muito cavalo. Mas mesmo assim, vamos continuar a piada. Esse aqui... É o número 2. Para, número 2. Número 2 tá morto. Vamos ver quantos mais temos. Esse aqui eu vou mandar para um... Eu acho que o YouTube vai achar que isso aqui é vídeo infantil, né? Não é possível. Vai, acende a luz, pelo amor de Deus. Não, acende, não apaga. Vai. Esse aqui é o número 3, hein? Vai. O engraçado é que eu não levei nenhuma porrada ainda. Porque senão eu estaria molhado. Número 3. Esse aqui é o número 4. Eu já tô ficando cheio de contar já. Mas vamos continuar. Esse é o 4. O que mais? Tem mais alguém aí? Olha, uma comidinha. Ai, não. Tava estragado isso aí. Esse é o número 5. Sorte que eu tenho uma arma boa. Olha só o outro ali. 5. 6. E parece que eu esqueci de pegar um pouquinho daqui. Ou eles se mataram. Vamos contar como o número 7. E aí, tem o número 8 aí? Tem. Tem no 8 e o 9. Rapaz, não. Não é possível. Se eu contei errado, deixa nos comentários. Mas eu acho que é. 8. O 9. Parece que temos um décimo. Vai. Parece que acabou. Não, acabou. Eu já até perdi a conta. Tá, esse é o décimo. Ou o décimo primeiro. Deixa nos comentários quantos vocês acham que são aí. Olha, deixa eu ver como tá a minha armadura. A minha armadura. Ela tá level. Ah, já sei. Eu vou levar pros golfinhos. Geralmente, quando eu tô cortando árvores e os crocodogues vêm. E eu não tô gravando nesse pedaço. Será que eu faço? Eu coloco a armadura. Ah, meu Deus. Tem mais um. Quem tá contando? Conta pra mim alguém, pessoal. Aí eu já perdi a conta já. Esse aqui é o décimo segundo? Ai. Tá, décimo segundo. Pelo jeito, sua vida será um pouquinho maior que a dos outros. Rapaz, eu tinha planejado um monte de coisa pra esse vídeo. E os caras vêm lá e me atrapalham. Ó, os golfinhos estão por aqui, ó. Achei. Calma, 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 calma. Eu arrisco demais quando eu pego esses negócios. Golfinhos é a solução. É, eu achei que o golfinho tinha morrido. Eu não tô torcendo pro golfinho morrer, não. Mas se ele morrer... Ai, 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 ai. Eu pego a brabatana dele pra fazer uma casinha em homenagem à morte dele, tá? Não tô torcendo. Consegui. Consegui fazer uma casinha de golfinho. Caraca, que massacre. Eu prometo, pessoal, que essa é a última vez que eu venho aqui. E eu tô... Desperdiçando a vida de vocês. Chega de matar vocês. Ó, o amigo de vocês... Ai, meu Deus, conseguiu uma barbatana. Caraca, esse vídeo eu vou voar pra caramba. Como eu tava dizendo, os seus amiguinhos que morreram, eles vão virar, sabe o quê? Uma casinha de golfinho nova lá perto de casa. Em homenagem, tá, pessoal? Aqui, ele aqui, ó. Eu não sei qual é o seu número, meu amigo, mas... Eu só sei que você vai morrer. Olha, eu acho que eu bati o recorde em série de quantos cavalos teve em volta da minha ilha. Deixa eu pegar desse peixe que tem bastante. Esse aqui, eu não sei o que que ele veio. Eu coloquei... Amarelo! O amarelo, ele te ajuda a secar. Olha isso, que incrível. Ele te enxuga no meio do mar. Você não precisa de fogueira. E o inventário também. Seca, meu amigo. Caraca, esse peixe amarelo é muito bom. Esse ajú... 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 Ele tem a ver com calor, se eu não me engano. Pega aí, mais um. Tá, vamos lá. Vamos aos preparativos. Pelo jeito, tudo que eu planejei não vai acontecer nada. O que iremos fazer, então? Vamos fazer nossas receitas? É, realmente eu preciso de geladeira. Mas eu acho que eu tô precisando de gear. Onde é que eu vou arrumar gear? Oh, que engraçadinho, né, mano? Eu tô com bastante madeira aqui também. Tá, vamos comer você. Deixa eu me preparar aqui, que parece que eu vou levar alguns segundos pra limpar meu inventário, pessoal. Carne seca, carne seca, carne seca, carne seca. Carne seca é da bom. Calma aí, vamos pensar rapidinho. Tudo que eu preciso pra fazer carne seca. Isso aqui eu vou ter que andar agora. Caramba, descida-se. Tá, isso aqui eu não preciso. Já faz a espadinha? Espadinha, espadinha, aqui. É muita coisa pra fazer ao mesmo tempo. E eu tô correndo contra o tempo para que aquelas duas carnes que eu deixei no chão não estrague. Eu preciso de carvão. Tá aqui o carvão. E graveto. Tá, é assim, eu vou tirar uma carne seca e irá sobrar duas. Eu vou tirar uma carne seca. Aí ficará com um espaço. Eu vou fazer outro, eu já fico com mais um espaço. E dá bom. Porque o segredo é o quê? Não importa a durabilidade da sua carne. O importante é que ela não esteja estragada. Inteligente, deixei o carvão lá. Por enquanto eu vou começar. Assim. Aí. Carne seca vai ser bom pra isso aqui, ó. Eu vou deixar bastante carne seca no varal. Ficou sem skin. Ô, amigo, tu tá ruim, hein? Quando acontece isso sem skin, é só fazer um embrulhinho aqui, ó. Deixa eu fazer ele já. Isso aqui vem com o mod, tá? Você mira. Puf, ele se transforma. Vamos fazer, então, a casa de golfinho. Deixa eu só me lembrar do que eu preciso. Preciso de quatro desse e quatro desse. Limestone eu tenho. Acho que é aquele ali que brilhou. Deixou. Temos limestone. E o Idate. Eu peguei a pena de doidói já, tá? Eu só não mostrei. O que mais podemos fazer? A listinha do Idate é muito boa. Assim, se eu esquecer alguma coisa, é só olhar lá. E eu faço. Aqui, às vezes, eu acabo esquecendo, né? São tantas coisas pra se fazer. Não tem graveta ainda. E o problema é que eu não posso prometer as coisas, né? Porque tá tudo na listinha dele lá. Que nem eu prometi colocar um... Como chama mesmo? Um macaquinho aqui. Vamos ver se eu consigo fazer isso. Eu preciso desse. Tem uma baleia perto de casa. Ih, rapaz. Tá feia a situação, hein? Eu preciso colocar algas perto de casa. Não é nem pela comida, assim. Porque... Precisa. Precisa ter esses itens. Tadinha da beira. Tá produzindo sem flores. Eu não sei como ela tá fazendo mel. Oi, heranha. Coco, por favor. Achei. Achei cocô. Eu preciso de... Alguns cocos. Não sei quantos. Simbora. Esse é o último pé de coqueiro que eu posso cortar. E não veio o Triguarde. Rapaz, no meu tempo, se eu cortasse tudo isso aqui, vinha Triguarde até da outra ilha. Não sei porque o jogo tá com graça, mas... Não, para, para. Não é azar o dele. Próximo item. Vamos pegar, então, mais duas algas. Tem uma ali pertinho. Olha só. Vocês lembram o que eu falei? Que eu iria vir aqui para ver se tinha petróleo? Tem. Então, parece que o erro foi meu mesmo. Não foi de jogo. Beleza. Temos nossos itens para fazer a casinha de golfinho. E agora vamos continuar. Ah, eu preciso de vinha. Eu preciso de vinha para fazer esse capacetinho. Agora que eu lembrei. Mas o golfinho eu já posso fazer. Eu já poupo espaço. Casa de golfinho. Perfeita. Os cocos vou deixar para cá. E por que você não está produzindo café, meu amigo? Olha, sinceramente, eu não irei colocar vinhas na minha ilha. Por mais que seja interessante. Mas eu não farei isso porque... Não tem muitos itens que você possa fazer com vinhas. Eu acho que é mais no começo do jogo. Depois que você está bem estabelecido. Pode ter itens que eu estou esquecendo, mas eu não me lembro muito bem, não. Mas uma ideia que eu quero dar para o Ardat é que eu pretendo fazer uma coisa bem diferente. Eu estava pensando assim. Eu tinha escolhido uma Rainbow Jellyfish para ser meu mascote ali. Só que aconteceu e ela sumiu. Eu acho que morreu. Mataram ela, assassinaram a coitadinha. Então eu pensei assim. Aquele murinho ali de algas que eu fiz na minha base aquática. Eu posso fazer um quadrado e jogar um monte de Jellyfish lá dentro. Rainbow Jellyfish. E para quê? Bom, pode ser como um pet. Ou também pode ser como... Se eu precisar delas, elas estão todas amontoadas ali. Olha, eu nunca pensei nisso antes. Eu acho que vai ser bacana fazer isso. Essa velocidade. Essa é outra velocidade. E se eu tivesse feito esse chapéuzinho, vocês iam ver o que é mais velocidade. Aí. Pega aí que eu vou fazer mais uma garrafinha e preciso recalibrar meus itens. Acabei com tudo. Não dá nada não. Eu vou ter que usar bastante mesmo. Dois desse. Coloca um aqui. E acho que tá bom. Olha quem tá ali. Caraca. Eu estava pensando em ir atrás dele e ele tá por aqui. Mas depois eu vou na casa dele e lá chamar ele. Pra quem não viu no cantinho da tela, é o Tiger Shark. Simbora. Eu sou chato mesmo e vou arrancar tudo fora. Eu vou pegar três só. Eu não planta de volta aí. Tá, eu planto, vai. Eu planto pra você ver. Mas eu preciso tubar. Eu sou o cara que tá nem com a natureza aqui no jogo. No jogo ainda. Não acho que eu levo isso pra minha vida pessoal, não. Bom. Aqui tá tranquilo. Eu consegui até mais do que eu preciso, eu acho. Mas simbora. Amanheceu. Onde que eu vou colocar os golfinhos? Eu tô pensando em colocar justamente perto da minha base na água. Porque eu não tô usando... Porque eu quero usar ela realmente. Quero deixá-la aqui habitável. Então assim. Eu posso fazer outro murinho aqui. Mais ou menos. E coloco os golfinhos aqui. Pode ser a casa dos golfinhos. Ai, que legal. O muro pode chegar pertinho. Não tem problema. Então eu vou colocar aqui, ó. Tendo espaço pro muro, eu acho que tem. Eu duvido muito, mas... Mas tá bom. Dá licença, rapaziada. Opa, teve mais um filhote. E mais uma pena. Aí sim. Faltou o quê? O coco. Peraí. E já coloco o café pra ferver. Chapeuzinho pronto. Esse chapeuzinho é meio complicado de fazer. Porque vocês têm que achar essas piranhas, né? Se você não achar... Você não consegue fazer. Olha o tanto de madeira que eu tenho. Deixa eu pegar mais aqui ainda. Você não vai precisar tão cedo. Café. Bota o café pra ferver. É, faltou outro café, mas... Tudo bem. Coco pra cima. Itens essenciais no meu inventário. Linha de costura. Tar. Gears. O que mais? Um pouquinho de luz. Um item pra se proteger. Item de ataque. Palha e grama. Embora eu não precise tanto mais assim. Mas se acabar as luzinhas. Uma garrafa de mão. E uma lanterna de cabeça. Olha, eu acho que eu vou fazer um reparador de barco. Eu tenho tanta coisa. Pessoal de casa. Finalmente, Bruno. Ele tá pensando em fazer um reparador de barco. Ele tá pensando no barquinho dele. Tem bastante itens agora. Então eu vou fazer. Simbora. Agora estamos preparados. Já nasceu? Caraca. Ação rápida, hein? Eita, mais um. Décimo primeiro chegando, hein? Aí sim, rapaziada. Vambora. Bom, vamos começar as velocidades. Essa velocidade sem walking cane. Com walking cane. Com café. Agora com esse chapeuzinho. Só faltou o medalhão dourado. Que ele aumenta a velocidade também. Deixa eu ver se esse chapeuzinho muda alguma coisa mesmo. Caraca, muda sim. Aqui temos uma ilha. Achei outra madeira dessa. Será que tem um pelicano aqui? Uma ilha que eu não conheço. Uma ilha ajeitada, hein? Tá, pelo menos sabemos onde tem a madeira do mal. Vou aproveitar e pegar esses manorzinhos aqui da vida, ó. Tem uns bambus pra plantar lá em casa. Eu tô precisando disso aqui, ó. Caraca, é gigantesco. Olha. Caraca, quanto bífalo. Crocodog aqui não tem nem escolha. Eles morrem, não tem nem jeito. Bom, não conseguimos nosso pelicano aqui. Então vamos quase zerpar. Deixa eu só pegar esses kick. Esse aqui eu vou usar bastante. E aí, cobrinhas. Próximo passo é ir pra cá. Achei, nossa. Achei uma ilha aqui. Será que é a ilha dos carvões? Achei outro altar de porquinho. Caraca. Eu preciso parar de ficar empolgado, assim. Essas partes que eu falo muito alto. Depois eu vou editar. Fica tudo estourado o áudio. Olha só. Achamos mais pele de porquinho. Ainda bem que eu tô andando com esse martelo aqui faz a série inteira. Não esse martelo em si, mas... Um martelo. Podemos morrer duas vezes nessa série, né, pessoal? Só espero que essa ilha aqui tenha o quê? Nosso pelicano? Eu nem imaginei que ia encontrar uma ilha dessas. Ah, é pântano. Nossa, eu tinha um save aqui. Eu acho que era o da Wigifrid. Que eu renascia no pântano. Ih, pântano tá me cheirando o pelicano, hein? Eu disse que às vezes que eu achei o pelicano foi no pântano. Meu Deus. Será que é agora? Bom, nas laterais ele não tá. Eu tenho que explorar o meio. Eu vou levar uma porrada agora. Ai, quase. É, decididamente ele não está nas laterais. Vamos para o meio. Onde tem muito veneno. Opa, moedinha. Tô tão rápido que a moedinha caiu lá atrás. E agora que eu pego, ó. Um cafezinho e... Essa glândula que eu achei por aí. Ai, caramba. Meu, se ele não estiver aqui, onde que ele possa estar? Eu tô quase, sei lá... Ai, caramba. Ligando o mod. Onde está o meu pelicano? Deve ser um mod. Alguma coisa assim, né? Ai, caramba. Eu sou muito inteligente, né? Eu disse que eu queria esse chãozinho. Eu já estou aqui. Talvez eu não consiga o... Para as borboletas lá. Mas eu pego isso daqui. Eu acho que dois já tá bom. Rapaz, eu posso deixar. Homem. Ah, você também, vai. Deixa eu pegar vinte. Aí depois já erpamos. Eu não sei aonde que eu vou renascer. Eu acho que eu vou renascer no primeiro lá que eu achei, né? É que eu tenho um medinho. Bom. Tem isso aqui. Eu vou deixar aqui um pouquinho de palha. Deixa aí um... É, quatro palhinhas para você. Para você fazer uma tocha. Gravete tem por aí. Próximo passo, então, o nosso é... Cortar essa imensidão. E vamos para casa. Ah, peraí. Achei um negócio. Um bolzinho. Ah, guarda-chuva e um refrigerante. Eu nunca tomei refrigerante. O que ele faz? Nada. Eu acho que tem que entregar para o Yachtopus ou para o vulcão. Tá, isso eu não preciso. Achei que ia achar uma... Da Umbrella. Mas não foi hoje. O pessoal fala de... Biominescence. Mas... Tá cheio o mapa. Ele é cheio mesmo para que vocês usem bastante mesmo. Já que não tem nada renovável. Então você use bastante. E depois eu não sei o que você faz. Olha, isso aqui eu não conheço. Região perdi casa. É... Mais ou menos. Mais golfinhos. Esses são os golfinhos nômades, né? Eles não têm casa. Toma um cafezinho aí, meu amigo. O que é que é aquilo ali? A caixinha só. Opa, opa, opa. Corais. Corais. Nossa, jogo. Por que você faz isso comigo? Começou aquela chuva braba. Chegamos em casa. Chegamos em casa por outro canto. Calma aí. O sistemático tá ali. Tem um edinho aí. Deixa eu pegar esses. O bom desse peixe azul tem bastante. Porque eu só uso um espaço. Ah, me dá um peixe amarelo rápido. Perfeito. Luz, por favor. Luz, por favor. Vai começar a enchente. Tá. O que que podemos fazer, então? Primeiramente, vamos fazer uma comida. Porque o negócio tá brabo. Bom, a enchente começou ali. Eu só vou pegar esse aqui e vambora. Deixa a luz do meu barco acesa. Que ótimo. Só agora que eu perceber. Eu tenho um café e eu preciso matar um bichão. Como é que tá minhas carnes secas? Sequinhas. Ah, aí sim. Eu vou comer elas. Porque ela já enche a barriga também. Isso aqui vai ser muito bom pra mim. Eu quero parar de depender tanto de Surf and Turf. Perfeito. Eu vou deixar um pra viagem. Porque eu vou enfrentar um boss ali. E isso vai dar ruim se eu não pegar isso aqui. Eu fico muito tonto com o café. Olha isso. Vai, desliga. Inspecionar, amigo. Inspeciona. Ah, entra no barco. Vai, já que você não sabe inspecionar. E outra coisa, ó. Sempre recarregue a sua hélice. Porque ela vai gastando. Tá preso no café, aí? Eu tenho que parar num lugar melhor ali. Porque tá ruim ali. Fechou, então. Podemos ir lá? Podemos. Vocês ficam aqui. Crocodog. Tá, Crocodog a gente se vira. O local que a gente vai vai ser onde? Pra cá. Simbora. O caminho que eu tô vindo. Eu já passo no Water Bifalo. Depois eu vou lá matar o bichão. Tá vindo Crocodog já. Porque faz tempo que eu tô gravando. Comecei a gravar no dia 10, eu acho. Ai, meu Deus. Ah, esse jeito de se livrar dos Crocodogs é bem ruimzinho. Porque você tem que ficar esperando eles atacarem. Os cachorrinhos lá nos outros DLCs são melhorzinhos, pra falar a verdade. Ah, vocês estão com só isso. Eu tô com pressa, meu amigo. Ah. Esse bug é muito engraçado. Assim que eu pular no barco, eles desbugam. Mas até então... Aí, tem mais alguém aí? Vou pular no barco. Pronto, desbugou. Ah, minha bolsa de novo. Ah, eu perdi outra bolsa. Ah. Que miséria. Meu jogo tá com delay. Não, meu amigo. Eu não preciso disso. Eu perdi outro desse. Mas eu acho que eu tenho outra bolsinha lá. Tá, simbora. Chegamos na ilha. Ah. Eu vou ter que esperar amanhecer. Vou ter que esperar amanhecer e também vou ter que sair do jogo e voltar no jogo. Porque o FPS tá muito baixo. Eu não sei o que tá acontecendo, não. Aí, nada como sair do jogo e voltar no jogo pra ele ficar tranquilamente. Mas o que eu posso fazer agora é só esperar amanhecer. Caraca. Eu não vou ficar esperando aqui amanhecer. Deixa eu ver onde que eu posso explorar. Esse pedaço eu não vou mostrar, mas eu vou explorar ali pra cima. É, tem um bom lo... Peraí. Olha quem eu achei ali. Como assim? Eu já tinha achado ela e não tinha visto. Caraca. Ela tá lá. Mas quem é ela, Bruno? Quem tá lá? Onde você vai? Calma. Em segundo vocês verão. Mais golfinhos. Peixe-espada brigando com... Rainbow. Não. Aqui tá... Aqui tá tendo... Aqui tá tendo festa, hein. Rapaziada. Vocês estão de parabéns. Comi antes da hora? Comi. Mas... Não dá nada, não. A bolinha ali. A bolinha mais chata do jogo. A bolinha falante. A... Cara, como essa bolinha é chata. E eu não tenho nada pra jogar fora. Ai, Rolling. Vamos voltar lá. A gente vai batalhar agora. Eu quero sua... Sua ajuda. Quero seu ânimo. Me incentiva a matar aquele bicho lá. Vamos lá, amigo. Vou jogar você lá, hein. Esse é algum tipo de piada meio canadense? Ah, não sei. É só isso aqui que eu desjoguei. Já tô de colete mesmo. Olha os filhinhos. Vou dar um walking kenizada neles. Pra não machucar tanto. Toma. Chama a mamãe ou o papai. Não sei. Só vem. Só vem. Só vem, fera. Por que que eu acho esse o cara mais fácil do jogo? O boss mais fácil do jogo? Pelo padrão de ataque dele. O Jorclops te congela. O Gusmusa, ele solta a sua arma. O Dragonfly, ele tem o modo fúria. O que mais? Sapão tem aquela frescura dele de soltar coisas que recuperam a vida dele. Ele deixa ele mais forte. O Klaus tem os poderzinhos das reninhas. Até o... Como chama? É difícil batalhar e falar. Eu não tô dublando. Eu estou jogando. O Quarkin tem as ondas que destrói seu barco. O Seu Neido te puxa e te mata. O que mais que eu posso ter esquecido? Ah, tem o... Os outros por aí. Olha isso. Fácil, rápido e eficaz. Ai. Queria dois olhos mesmo. Eu estava contando com isso. Era isso que eu queria, meu amigo. Come esse peixe. Sério. Tá tão fácil achar peixe espalhado no meu jogo que eu tô comendo. Essas guerras podem ficar aqui, hein? E fechou. Só isso que eu tenho a dizer. Vocês viram? Eu matei ele tão tranquilamente que eu nem sofri. Você poderia usar o quê? Ah, meu amigo. Esse aqui ele aumenta a sanidade, pessoal. É só você jogar ele... Que ele aumenta um de sanidade. Ah, meu amigo. Eu não vou ficar com você aqui, não. Acabou a luz do meu barco. Perfeito. Bambu. Vai, fica o bambu aí. E você fica quietinho. Ele não gosta de ficar no inventário. Ele é chato. Mas a vantagem dele é que ele aumenta a sanidade. Nem um cavalinho. Hum, parece que eles perceberam que aqui não tem vez comigo. Assim eu espero. Tá, deixa eu ir lá pegar a bolsa antes que alguém fale. Bruno, pega a bolsa. Tá, meu amigo. Eu vou pegar a bolsa. Tá lá. Olha só a bolsinha. Fechou. O que que tem aí mesmo? Só pra curiosidade mesmo. Caraca, eu deixei esse item ali, assim. Ah lá, o peixe de espada que eu comi. Eu vou pegar esse. Pronto. Não tem vez comigo não, amigo. Moedinha eu tô querendo. Garrafa eu tô querendo. Garrafas são dropadas desses bichos. Por quê? Eu não sei. Né, jogo? Ou por quê? Eu não sei. Então vamos encerrar esse vídeo, então. E só pra adiantar o que eu vou fazer. Eu vou fazer mais varazinhos aqui. Fazer pelo menos mais uns dois. Fazer em off. O que eu não vou fazer em off é colocar isso aqui, ó. Quer dizer, se eu conseguir pegar... Isso aqui eu vou... Isso aqui eu já vou colocar. Acho que tá bom. Falta um pouquinho do que eu pretendia fazer. Ou não? Deixa eu ver. É, vai faltar bem pouquinho. Porque estava me incomodando no mapa. Como assim? No mapa? Aqui, ó. Agora tá bom. Rapaz, tem mais dois ovos. Olha isso. Esse cara não para. Não, filho. Não para, não. Vamos continuar aí. Bom, conseguimos concluir várias coisas nesse vídeo. Temos mais outros vídeos para fazer outras coisas. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like. Até a próxima. E... Falou. E aí